Me dá uma novo som, quero renovação Pois quando tu falas comigo o fogo se acende E queima, implama e me faz, sou um novo crente Me dá longe aqui, eu quero sorte a mim Me dá uma novo som, quero renovação Espírito Santo de Deus, nós te glorificamos Pai, eu confesso que não é assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia Que o que penso não, é o que tu pensas Que os meus planos não, são os teus planos Ai, eu me indo diante da tua vontade Me quebra minha massa, me faz um vaso de verdade Tu me conheces bem, sabe tudo de mim Nem preciso falar, só quero te escutar Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima, implama e me faz, sou um novo crente Me falas hoje aqui, eu quero só te escutar Me dá uma novo som, quero renovação Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima e flama e me faz ser um novo crente Me faz aqui, eu quero só te ouvir Me dá uma louvação, eu quero revelar o céu Aleluia, glória a Deus Vamos orar, feche os seus olhos nesta noite Feche os seus olhos, vamos falar com Deus agora Em nome do Senhor Jesus, aleluia Senhor nosso Deus e nosso Pai Em nome de Jesus Cristo, que Senhor venha meu Pai tocar nesta vida, nesta noite Ó Pai vai operando um grande milagre Ó Deus, alcança, pensa nessa pessoa agora Hoje é culto de intercessão, vamos interceder Vamos clamar ao Senhor Vai tocando agora meu Deus Vai tocando nessa vida em nome de Jesus Cristo Alcança esse filho, essa filha Alcança meu Pai, esse companheiro, essa companheira Alcança esse amigo Alcança meu Pai, esse parentesco Vai operando agora meu Deus Vai agindo naquela vida E anda na basura e canta na maia Ó Deus, em nome de Jesus nós sabemos que o Senhor está aqui Sabemos que o Senhor está trabalhando nesta noite Vai tocando agora, vai andando na balabaia Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus Em nome de Jesus Cristo, meu Deus Vai tocando agora, vai tocando agora Vai tocando agora Vai tocando, vai operando milagre Vai agindo nessa vida agora Vai meu Pai, agora tocando, meu Deus Ó Deus, em nome de Jesus Ó Deus, em nome de Jesus Vai tocando nessa vida agora Ó Pai, no Jairone, meu Pai Ali anda na basura e anda canta nesse Toca, meu Pai, nos jovens do nosso Brasil Vai tocando, meu Pai, no Eduardo Júnior agora No que eu sou, meu Deus Vai tocando no Vitor, meu Pai Júnior nessa noite E me anjos ali agora A Pai na vida é do Caio Campos Borges Arianda na baia Ripa na basura e canta No Caio Vitor Né Cíntia Alexandre Ó Deus, a Sheila Alexandre e Família Arianda na baia Na Érica, meu Pai Alexandre Vai tocando na jasminha e córnia Arianda na basura e canta nesse Ó Deus, vai corando Vai libertando Toca, meu Pai, na Joyce Agora Ó Deus, vai usando Arianda na basura e canta nesse Toca no Anderson No Anderson de Andrade Arianda na baia No Marcos Vinícius Ó Deus, Loreira No Marcelo Assis Vai ali agora Ó Deus, na vida da Priscila Vai libertando Toca naquela família agora Ó Fera, na vida do Diego Na vida da Brenda Na vida, meu Pai, da Marcélia Vai purificando essa vida Vai operando um grande milagre Arianda na balabaia Arianda na basura e canta nesse Em nome de Jesus Amém 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 no chão do morreiro, pelo amor do meu pai, do campeão Henrique Ferri, até que ela me escondeja, até que tudo trabalhou a ferir, ai meu Deus, meu Deus, o Senhor possa me atorpar, o Senhor possa me atorpar, o Senhor possa me atorpar a transformação, o Senhor possa me atorpar na vida, o Senhor possa me atorpar a libertação nessa noite, ai meu Deus, que me atorpar, o Senhor possa me atorpar o portão de uma porta, o Senhor, meu Deus, que me atorpar, visitando a maioria dos filhos dos santos, ai meu Deus, meu Deus, o meu pai, o Senhor, meu Deus, meu Deus, o meu pai, que me atorpar, visitando a luz da Ozeia Martins, e do Prato do César, do Antônio Martins, do Diogo, do Papão, que ele da casa, o Ferreira, ai meu Deus, meu Deus, querido, o Senhor possa me atorpar na vida, a mão da Morais, do amor da Chão de Peira, vai aprender a todos os empajados, as putas do inimigo, toda a obra do Pai, querido, o Pai, tem que o direito da Marquinhos, nessa distância que você está repreendendo a sua luz, que o Deus do Senhor nem está tocando o Papão que é nessas vidas, o Senhor possa me atorpar de misericórdia e confaixão, o Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor está quebrando todo o coração de mim, que o Senhor nem está fazendo a transformação, no coração, meu Deus, meu Pai, a água que é de carne, Espírito Santo de Deus, o Senhor possa me atorpar onde há um homem não pode, onde há um Pai que nos olhos do homem é impossível, aos olhos do céu que o Deus é possível é o que crê, e os filhos do Senhor tem ação, o Senhor não sou, eu sou espírito, grata pela vida dessas pessoas, o Senhor, você me atorpar de misericórdia e confaixão, a água que é da vida da Aline Vieira, a água que é da vida da Maria de Luz Gonçalo, a água do Gabriel Contínio, do José Contínio, vai tocando, vai ter a vida da Luz Helorito, do Davi Lucas, vai aprender a todos os pais que não provem do Senhor, Ah, porque que todo mundo só me resolveu em bênção Espírito Santo, Deus te aconfoderá com o Senhor Me está parando sobre essas cidades do novo Da Paula Renata da Silva Do Reinaldo Justo Do Estouro Encanto Da Géssica Milena Ah, meu Deus do meu pai E o Senhor vai estar entrando com a minha igreja Por isso que eu conto A minha serra e a minha pecada Ah, meu Deus do meu pai E que o Senhor possa me estar fazendo a tua vontade Não a nossa, não a do homem Mas de a vontade do Senhor Ah, do teu Espírito Santo que vem me amarecer Tome a vida da sua pessoa E que o Senhor possa me ter de misericórdia E abençoando, meu Deus do meu pai Nesta noite, na sua vida Glória, 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 glória Santo, salve ao nome do Senhor dos Tristes Deus te aconfoderá com a presença Vai amar o pai querido O pedido do Senhor Ele vai derramar a tua graça e a tua opção Aqueles que estão presentes Vai amar o pai querido E que o Senhor possa tomar aqueles que não estão aqui hoje Meu Deus Que o Senhor venha cumprir Vai amar o pai querido Com o teu santo manto A vida da Ana Carolina Deus amarelo, Deus querido Tom amarelo, Carlos O abenço do meu santo manto Jesus, o abenço do meu santo manto Jesus, o abenço do meu santo manto Deus amarelo, Deus querido A tua pai querido Tom amarelo, Raquel, Benito Barreto, no teu santo manto Meu Deus O abenço da Vera Lúcia Em nome de Jesus Cristo Que a alma e a massa Eu vejo Deus te aconfoderá com a tua família Com a mulher com a tua graça Com a tua proteção Deus te aconfoderá com o meu santo manto Ah, pai, amado, pai querido A libertação, cura dos vícios Meu Deus Amado, Deus querido A vida da Amanda Silva e família Meu Deus Eu não conheço Mas tu conheço Só vai a necessidade Com a vida da Mariana Andresa Vivemos lá no Passarinho Meu Deus A vida da Jéssica Nesse momento Pai querido A minha só A vida da Espefólia Multiplica a bênção A vida dela Meu Deus A vida do pastor Mínio A sua família Na minha mãos Ah, grande Deus e eterno Pai A minha libertação A vida do urso Aposto Ah, Deus Amado, Deus querido A vida da Mariana E de luz A tua mão Meu Deus Derrama a tua graça E a tua poder Meu Deus A vida do Heitor E o Teu Davi Em nome de Jesus Cristo Meu Deus Derrama a tua graça E a tua libertação Meu Deus Livra do arco do Passarinho A vida do Edson Solião Meu Deus A vida da Alicia Eduarda Meu Deus A vida da Maís Da Fernanda Nunes Santos Meu Deus A vida do William Traz Mas encontra essa vida Agora Repreende todo o laço Do Passarinho E Deus A vida do Mateus Severiano Pai Amado Pai Querido Vai te encontrar A vida da lei Nesse momento Meu Deus Tu conhece Pai Amado Pai Querido A vida da Alicia É uma obra de Deus Pai É uma obra de Deus Amado Pai Amado Pai Amado Pai Senhor Pai Amado Pai Neste momento, Senhor Abençoe a Maria da Rondemção Alves A Ana Luísa Alves Senhor, vai te encontrar cada uma dessas pessoas Que elas vejam que a gente trouxe a Deus O Teu governo neste momento, Senhor Abençoe a José Corpo, Senhor Em nome de Jesus Abençoe o Marcos e o Lídio e o Salmo e o Silveiro O esgoto Santo e o Silveiro Vira o seu forte assim, Senhor Abençoe a Deus Vai te encontrar cada um deste momento A língua de toda a obra do demônio Tudo que não for, Senhor E tudo que ocorre Caia por terra neste momento, Senhor Como em cada um com seu manto Dá a vitória para cada um deste ano, Senhor Abençoe a Vanessa Aparecida dos Salmos e Rebeiros O Luta Gabriel Gonçalves Aprenda, Senhor A Juliana A Maria de Luz A Bruna, Senhor Vai te encontrar cada um deste momento Abençoe a Tatiana e o Ederson, Senhor Abençoe o João Fito A Maria Clara O Marinho, Senhor Abençoe a Larissa Que cada um vai sentir o Teu poder Que eles vão ser usados pelo Senhor Livra todos eles do lado do patarinheiro De toda a obra do demônio De toda a obra de macumaria Feitiçaria Bruxaria Vem a cair por terra neste momento, Senhor Vai te encontrar cada um Cumprir cada um com o Teu poder Abençoe, Senhor Abençoe a Vanessa Abençoe a Adriana A Neide Rock da Silva Renata Souza da Silva Ficairem Souza da Silva Matheus Felipe da Silva Amanda Souza da Silva João Fito Ortizia E o Jonas da Silva Toca em cada um Mostra a banda para todos os inimigos Sobre o Senhor a Deus na vida deles Que o Senhor prometeu vai se cumprir Abençoe a cada um nesta noite Dá a vitória Dá a entrega a bênção Neste momento Em nome de Deus Ah, Senhor Deus, Pai Dona Matheus, querido Ele aqui, meu Deus, meu Pai Nesse segundo intercessão Ah, meu Deus, meu Pai Sou livre e conta Meu Deus, meu Pai A cada um que está aqui no dom Tá Ah, meu Deus, meu Pai Sou velha e brava, meu Pai Ah, meu Deus, meu Pai Assema, Pai Ah, meu Deus, meu Pai Toca, mas o homem não toca Ah, Senhor Deus, meu Pai O homem não faz No nome de Matumaria A obra de magia negra A obra de contemplé A obra de amarração Papai amado O Senhor pode se esparar O meu Pai Está de solução do mal Ah, meu Deus, meu Pai Ele é com magia Um papai que sai Ele cai por dentro E todo E o meu Deus, meu Pai Ah, meu Deus, meu Pai Esse mês O homem não toca O meu Pai No mal No verão Rocha E aí, meu Deus, meu Pai Que o Senhor A briga bruta Camerim de Moreira Pai Ah, meu Deus, meu Pai O Senhor O homem não toca 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 Pai, a resposta para o meu povo, o meu povo, meu Deus, meu Pai, tirando, meu Deus, meu Pai, dando embaraço, ah, Deus, meu Deus, amado, meu Deus, querido, a tua igreja está clamando, a tua igreja está perdida, Pai, para o socorro, ah, meu Deus, meu Pai, fala, meu Deus, meu Pai, Deus, sua nação, pega, meu Deus, meu Pai, esse marido brincado, Senhor, faz um vaso novo, meu Pai, ah, meu Deus, meu Pai, nós somos, ah, meu Pai querido, eu te peço, Senhor, toda obra do maligno, oh, Pai, tudo que não promete, Senhor Jesus Cristo, oh, Pai, a inveja, meu Pai, o risco de perder, meu Deus, meu Deus, querido, a tua salva, da perseguição, vamos ligar em um terra enorme, do Senhor Jesus Cristo, oh, Pai, é que nós oramos, em uma sua fé, é que nós te pedimos, oh, Pai, o Senhor é responder com fogo, oh, Deus. Aleluia, olha o anjo passando, orienta a Lavaia, olha o anjo passando a igreja, é o momento do sereme de cada vassouria, é o momento de falar com o Senhor, conta pra ele nessa noite, orianda a Lava Laaraia, vai, pala, 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 vai, 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 quebrando mal deição, vai age na cora, age no Deus, quem pedirá, é o momento, meu Deus, vai operando milagre, vai operando com grande bênção, a última, bem-se e a vitória nessa noite, em nome de Jesus, estenda a Sua mão aqui pra frente agora, orianda a Lava Laaraia, vai toca no Tiago, peças de roupa agora, toca nessa chave, visita meu Pai, ó Deus, quebra toda maldição mandada orienta a malabaia essa noite gloriosa de oração eu sei meu Pai que o Senhor está tocando, eu sei que o Senhor está agindo, orienta a malabaia ai, 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 ai ai, 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 ai ai, 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 ai agora, meu Pai, ó Deus, nós consagramos, meu Pai, esses lares, nós consagramos meu Pai, essas águas, ó Deus ouça a oração ouça a oração, meu Pai da tua igreja orienta a cantarás, o remanto ri-pa-ma-ma-sulia 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 de candanense, ai, quebrando meu Pai toda maldição ri-pa-ma-ma-sulia ri-pa-ma-ma-sulia anda, quebra agora, aleluia Joga a luz nessa casa Joga a luz nesse lar Sai agora Toda maldição, tudo que não provém do Senhor Aleluia O Senhor nesta noite me enverga Nesta peça de roupa O Senhor está concebendo a vitória Olha, o Senhor está dando o som da libertação O Senhor está alcançando essa pessoa Nesta noite Vai fazer o grande milagre do Senhor Aleluia O Senhor me mostra a consagração Quando o anjo do Senhor Estava passando O Senhor me mostrava Uma espada de fogo Ele me colocava sobre o fio Sai, cala, magaia Arianda nasce nesta água O mover do Senhor Diferença Grandes coisas do Senhor Para O Senhor visita esses lares Nesta noite O Senhor faz uma limpeza espiritual O Senhor envia luz sobre esses lares E Ele está comprimindo a bênção e a vitória Nesta noite Porque se Deus é por nós O Senhor é o Senhor O Senhor é o seu pastor A Deus O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor me revela sobre esses nomes O Senhor O Senhor me mostra Obre das trevas realizadas contra essas vidas Obre para derrubar essas vidas Hoje o Senhor quebra essa maldição Olha, o Senhor me revela Orianda da massura e amarração O Senhor me mostra Liberte de calaçura e aderrar em libertação O anjo do Senhor está alcançando essas vidas Nesta noite Em nome de Jesus Cristo Aleluia Lucas Gabriel Gonçalves Santos Mateus Aleluia Aleluia Severino Aleluia André Luiz De Jesus De Jesus Dione Cássia Ferreira Orianda Antônio Martins Chega Aparecida Orianda Suricanda Vitor Júnior Orianda Nasce Júnior Que o Senhor me revela Muita amarração Oi Papai Papai E esta noite O Senhor já está Tocando agora com o Teu poder Aleluia Glória a Deus O Senhor me revela nesta noite E o Senhor está Alcançando pessoas Esse Senhor da Gregala Amarraia Ele me mostrava a luz Saindo daqui Ao encontro dessas pessoas O Senhor mostra A grande bênção O Senhor mostra Alamaná Suricanda Lavaxaia Que você deve interceder mesmo Porque a massa do Senhor Já chegou E já está operando O grande milagre Orianda Alabai Aguilerme Orianda Alabalabai Janaia Vanessa Aparecida Dos Santos Ribeiro Wellington Oriando Oriando Estane Campos Da Silva Davi Lucas Oramanáia Mateus Bebe Justo Ripababalabá Anderson Anderson Aleluia De Andrade Aleluia A bênção já chegou O anjo Pobrima A bênção A vitória Aleluia Em nome Santo do Senhor Jesus Cristo Diga graças a Deus Oh maravilha Graças ao nome Amém Glória a Deus Ainda tem três nomes Aqui no altar Depois o mundo Você passa aqui Para ver se é os nomes Que você colocou Amém Glória a Deus Diga graças a Deus Igreja Aleluia Vamos dar três Três braços De glória a Deus Toda igreja Vai igreja Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Palma pra Jesus Aleluia Amém Glória a Deus E eu quero falar para os irmãos Que amanhã é um culto de adoração Às 19 horas Vamos buscar com fé Em a Santa Ceia do Senhor Amém Quem é salvo Não fica sem tomar a Santa Ceia Amém Glória a Deus Em nome de Jesus Amanhã eu te aguardo aqui Para tomar a Santa Ceia do Senhor Não é da igreja É do Senhor Amém Glória a Deus Você é o meu convidado Está aqui conosco Em nome de Jesus Esta equipe aqui Que você está vendo aqui Em nome de Jesus Hoje após o culto Vai ao monte Glória a Deus Vai ao monte Depois do culto Vamos ao monte Vamos na vigília E vamos parar Cinco horas da manhã Amém Glória a Deus Em nome de Jesus Pastor Eu quero acompanhar Com a equipe Então vamos Vamos orar Em nome de Jesus Amém Porque o que pede Recebe O que busca Encontra E o que bate A brisciar Amém Igreja Eu amo os que me amam E os que me Madrugada Me busca Me encontrarão Pega a sua oferta De amor De gratidão Agora Pega a sua oferta De amor Pai Em nome de Jesus Cristo Senhor Venha abençoar Meu Pai Os dizem Inicia O perdão Da sua casa Repreende O devorador O migrador O cortador Abre a janela Do céu E guerra Na mesa Sobre medida Recalcada Sacudida E transbordante Em nome de Jesus Paloma Jéssica Estefania E Joyce Amém Igreja Glória a Deus Vamos continuar Em nome de Jesus Cristo Amém Glória a Deus Tem alguém Que quer aceitar Jesus Aqui nessa noite Tem alguém Que quer reconciliar Com Deus Tem alguém Aqui Que quer Membrar conosco Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Quero te avisar Nesta noite Que está chegando Um encontro De casais Amém O encontro de casais Acontece um ano Na igreja Uma vez ao ano Você é o nosso convidado Para estar no encontro de casais Vai fixar aqui Na parede O cartaz Do encontro de casais Amém É onde Deus abençoe A área sentimental E a área conjugal A área amorosa Amém Amém Glória a Deus Pastor Em nome de Jesus Eu quero que o Senhor Venha abençoar Amém Então Deus vai abençoar O seu relacionamento Em nome do Senhor Jesus Pastor Eu quero alcançar A bênção sentimental Então você também receberá A bênção sentimental Do culto No culto em nome do Senhor Jesus Quem crê nisso Amém Glória a Jesus Glória a Jesus Minha linda esposa Deus tem abençoado Deus tem agido Deus tem trabalhado Graças a Deus Nós temos Oito anos de casado Em nome de Jesus Se for somar com os namoros Vai dar doze anos Amém Glória a Deus Vamos orar Vamos pedir a Deus Porque Deus Abençoa grandemente E poderosamente Quem crê Diga amém Aleluia Glória a Deus Santo é o nome Do Senhor Jesus Aleluia Nós vamos terminar O culto dessa noite Porque nós temos Outras atividades Para fazer hoje ainda Amém Glória a Deus Vou estar orando Com você na madrugada Estarei orando Com você lá no monte Pastor Eu também quero ir Então vamos Vamos orar Vamos buscar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Amém Pai abençoa cada um Pai leva cada um Em paz para o seu lar Confirma bem Se a vitória Eu sei que o Senhor Já está agindo Em nome de Jesus Diga amém A graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Arrita com meu E as suas consolações E o Espírito Santo Seja com todos vós E de paz Se nos acompanhe Pelo sangro do sangro E até o último suspirar Na sua vida Diga amém A paz do Senhor Jesus Deus te abençoe E até amanhã Se Deus quiser Amém Amém Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.